Eu sou casada, Ricardo. Casada, mas infeliz. O meu marido mata você se souber que estou aqui. Eu a amo, baronesa. Eu a amo. Vem embora comigo, vem. Vem comigo. Eu não posso. Eu não posso. Pode, baronesa. Eu não posso. Pode sim. Eu não posso. Ah, se pode. Eu não posso. Eu não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso. Não posso, não devo. Eu não devo. Meu Deus, me livra dessa tentação. Não, não. Nandida. Nandida. Eu posso. Nandida, corre. Corre, Nandida. Que tentação é essa que você estava falando, mulher? Eu estava sonhando. Sonhando com o quê? Já disse que eu estava sonhando, Ferreira. Um pesadelo. Você disse que não devia, que não podia. Não devia, não podia. O quê, Cânida? Mas era só o que faltava, você querer vigiar o meu pesadelo. Com quem que você estava sonhando, Cânida? Com você, Ferreira. E era um pesadelo, porque depois de tudo que aconteceu nessa casa hoje, você ainda pretendia... Eu nem sei por que estou te dando explicações. Eu estou com ódio de você. Ódio! Eu mataria qualquer um que se atrevesse a tocar em você, Cânida. Mesmo que fosse só em sonho. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor... Eu me assustei quando você disse que queria me acompanhar hoje. Olha, eu não vou poder lhe acompanhar até lá não, viu? Tá certo. Está certo. Eu fico por aqui. Você vai me esperar? Não. Eu tenho muita coisa pra fazer lá na minha fazenda. Tenho que cuidar dos meus bois, dos meus cavalos. Afinal de contas, é só isso mesmo que eu sei fazer, não é? Cuidar de bois, de cavalos... Eu não falei aquilo pra lhe ofender. Eu sei que não falou. Já vê que eu sou um bocó mesmo. Você não é bocó? Mas você me achava um bocó, você e sua mãe. Aliás, ela não gosta de mim. Ela não gosta. Eu gosto. Mas eu gosto. Rony... Rony, o que você quer de mim se você só me maltrata, hein? Só me destrata. Você não sabe, não? Se você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você tem Que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer Agora nós estamos namorando, estamos Então eu não quero que você converse com mais ninguém na rua Eu também não quero que você receba mais ninguém em casa Eu também não quero mais ir lá na sua casa porque a sua mãe é uma bruxa Para Então onde é que a gente vai namorar? Boa, então Aqui Tá bom não, é? Tá? Tá? Tá bom? Tá bom não, é? Tchau, tchau, tchau